Vamos então para o capítulo 2 de João, versículo 1 Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus Primeiro, três dias depois Literalmente, aqui não fala três dias depois Literalmente seria ao terceiro dia Ao terceiro dia Porque três dias depois pode ser o quarto dia Mas mais corretamente deve ser traduzido para ao terceiro dia E vocês sabem que o terceiro dia tem um significado da ressurreição Ressurreição Então, ao terceiro dia Ao terceiro dia, a partir de que dia? Capítulo 1, versículo 43 Dê uma olhada, olha aí No dia imediato Resolveu Jesus partir para Galiléia E encontrou a Filipe a quem disse Segue-me Ora, Filipe era de Bethsaida Cidade de André e de Pedro Então, quando João Batista apresentou a seus dois discípulos Dizendo, eis o Cordeiro de Deus Os dois dos seus discípulos seguiram a Jesus Um deles era o André E André levou Pedro para conhecer Jesus E Jesus disse para Pedro Tu és Simão O filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro Aí no dia seguinte Jesus resolveu ir para Galiléia Você sabe Que Jesus começou Depois do batismo Ele começou a ministrar O seu ministério terreno A partir de Galiléia Vocês sabem disso, certo? Galiléia E na Galiléia Pelo versículo 44 Ele chegou em Bethsaida Ou perto de Bethsaida Certo? Ele chegou em Bethsaida Que era a cidade de André, de Pedro E também de Filipe Bethsaida fica Se você olhar no mapa Ele fica no ponto extremo norte Do mar da Galiléia O mar da Galiléia Está no extremo norte E ficava Bethsaida Tá? Então Quando Jesus chegou E partiu para Galiléia Provavelmente tenha ido para Bethsaida O norte do mar da Galiléia Ele esperou Para ir para esse casamento Em Cana da Galiléia E realizar o seu primeiro sinal Ele esperou Para fazê-lo Ao terceiro dia Então é muito significativo Esperou o terceiro dia Para fazer Tá bom? Então O terceiro dia na Bíblia Por exemplo Mateus Dezessete Vinte e três Mateus Dezessete Vinte e três Versículo vinte e dois Diz assim Reunidos eles na Galiléia Disse-lhe Jesus O filho do homem Está para ser entregue Nas mãos dos homens E estes o matarão Mas Ao terceiro dia Ressuscitará Então os discípulos Se entristeceram Grandemente Terceiro dia Sempre está relacionado Com a Ressurreição Capítulo vinte de Mateus Também Versículo dezenove E o entregarão Ao gentios Para ser escarnecido Açoitado E crucificado Mas Ao terceiro dia Ressurgirá Primeira Coríntios quinze Versículo quatro Primeira Coríntios quinze Versículo quatro E que foi sepultado E ressuscitou Ao terceiro dia Segundo as escrituras Irmãos Então é interessante notar Que Jesus Realiza o seu primeiro milagre Na Galiléia Bem longe Bem distante De Jerusalém Se Jesus Procurasse Buscar Maior repercussão E notoriedade Fama Deveria Realizar O seu milagre Em Jerusalém Não é? Porque Jerusalém Era um centro Político E religioso Do povo judeu Mas ele preferiu Realizar O primeiro sinal Entre as pessoas Mais simples E mais humildes Ao invés De orgulhosos E preconceituosos Rabinos Políticos E aristocratas De Jerusalém Ele preferiu Começar o seu ministério Numa região De pessoas mais humildes Mais simples Galiléia E também É significativo Ele ter esperado Para realizar Este sinal Ao terceiro dia Então o que houve Em Cana da Galiléia? Três dias depois Ou ao terceiro dia Houve Um casamento Em Cana Da Galiléia Esse casamento Irmãos Não é meramente O casamento O termo grego Aqui usado É gamos Então é São bodas Ou festa de casamento Uma festa de casamento Ou bodas E ali termina Versículo 1 Diz E achando-se ali A mãe de Jesus Então isso significa Que este casamento Tinha algo Que ver com a mãe de Jesus Isso é Provavelmente Era alguém Da família Ou alguém Que era Amigo da família Então A mãe de Jesus Estava nessa festa De casamento Para ajudar Nos preparativos Da festa A mãe de Jesus